Eu assumi um compromisso solene diante de Deus de cuidar, zelar, acudir e orar. Meu dever é alimentar quem tem fome, estar ao lado de quem está enfermo, visitar o preso, vestir o dor. Minha missão é buscar quem está perdido, anunciar a liberdade ao cativo e dizer que existe um novo tempo pelo qual vale a pena esperar. Eu fui chamado para nutrir com pão e palavra, para erguer o fraco, animar o cansado e encorajar quem tem fé em falta. Prometi ensinar que quem é pobre de espírito herdará um rei, quem chora será consolado, quem tem fome e sede de justiça será farto. Quem luta pela paz será chamado filho e quem tem um coração limpo verá a face de Deus. Eu prometi falar a verdade e ser porta-voz de uma mensagem que não muda, mas que transforma. Por isso, eu não posso dizer que dias melhores virão, pelo menos não agora. Mas uma coisa eu te garanto, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor, o bom pastor, estará sempre ao seu lado. Eu sou um pastor, um discípulo de Jesus. E como você, juntamente com a minha família, eu também estou sofrendo com tudo isso. Mas eu assumi um compromisso com Cristo de cuidar de você. Por isso mesmo de longe, vou continuar conduzindo e protegendo o rebanho que Ele me confiou. Conte sempre comigo para orar por você.